Agora nós vamos ouvir a professora Lúdiz de Fátima Pascoaleto Possani, da Secretaria Municipal de São Paulo, Ação Supervisora e EJA, desafios na garantia do direito à educação. Então a primeira questão que eu quero colocar, a primeira tela, antes de falar inclusive dessa, da EJA como direito, é pensar por que eu estou tratando a educação escolar ou a escolarização como direito. É um recorte, porque nós temos 15 minutos e tinha duas páginas apenas para escrever, duas páginas e meia. Então a gente vai considerar aqui, ao falar de EJA, da educação na escola. Embora saibamos que ela pode acontecer e que ela acontece em outros espaços na sociedade, em parceria com o governo ou simplesmente a sociedade civil organizada que também trabalha com a educação de jovens e adultos. Então esse recorte, ele é na educação escolar, ou seja, na escolarização. Então entendendo a educação de jovens e adultos como direito, acho que nós temos uma concepção hoje que é diferente daquela que a gente trabalhava com o EJA, eu, quando entrei para a educação, era um pouco da reposição de escolaridade perdida. Hoje nós sabemos que a educação é direito, tal como a professora falou da educação especial, que não é caridade, é um direito e a gente tem um olhar muito forte ainda de achar que o que a gente está fazendo para a EJA ainda é um favor que nós estamos fazendo para eles. Quando, na verdade, nós tínhamos que lutar para que esse direito, que é dele, fosse garantido. E falando também da educação escolar, porque é um espaço onde a ação supervisora se faz mais presente. E quais são os pressupostos para a gente poder falar da educação de jovens e adultos? Primeiro, que existe uma exclusão social. Acho que ficou bem claro, acho que na fala do professor Roberto ontem, ele chegou a tratar um pouco disso. e existe a exclusão escolar, inclusive nos cursos de educação de jovens e adultos. Então, esse jovem, esse adulto que está conosco na escola, ele já vive um processo de exclusão fora da escola. Ele não tem direito a transporte de qualidade, moradia de qualidade, isso quando ele tem uma moradia, a saúde de qualidade, quando ele tem saúde, ou seja, vários direitos lhe são ligados. Mas ele sofre também a exclusão escolar. Então, vamos considerar que nós temos um grande número de pessoas analfabetas ou com pouca escolaridade. E um grupo desses, ele chega à escola, ele procura a escola por alguma necessidade. E a escola ainda consegue mandar embora esses alunos. Seja porque ela fecha as portas para que não entrem, e nós temos um outro elemento. Ele, estando na escola, ele é expulso uma vez mais. Estou usando o termo expulsão, usado inclusive por Paulo Freire. Ele não fala de evasão, ele não fala nada disso. Ele fala que o aluno, ele é expulso da escola. Ou seja, há uma estrutura escolar que contribui, que propicia que esse aluno vai embora novamente. Se nós considerarmos que o ensino fundamental, que é obrigatório, se o aluno não aparecer, nós temos várias consequências, inclusive nós como supervisores, temos que fazer com que a escola vá atrás, etc. Na educação de jovens e adultos, não. Então, se ele não gostar, se ele for mal recebido, se ele não for atendido nas suas necessidades, ele vai embora. E a escola tem que saber que é papel dela, sim, atender os bem, receber os bem e oferecer-lhes uma educação de qualidade. E compreender também a educação de jovens e adultos como fracasso do ensino fundamental. Então, embora essa afirmação pareça muito forte, ela é verdadeira. Porque se nós tivéssemos o ensino fundamental desde os anos 90 e conseguiu colocar dentro da escola, pelo menos 98% das nossas crianças e adolescentes, e eles não fracassassem, hoje nós teríamos na EJA simplesmente aquele resíduo de adultos que ainda não morreram de 20 anos para cá. Como vocês sabem que alguém de Brasília já disse isso há alguns anos. Quando morrerem os velhinhos, já acaba o analfabetismo. Só que eles estão morrendo, mas está nascendo-se em uma fábrica de jovens e adolescentes, analfabetos ou com pouca escolaridade. E vocês devem perceber qual é a procura nas nossas escolas. Não é para o primeiro ano, muito pouco para a alfabetização. Há um rejuvenescimento muito grande da EJA. O censo do IBGE vai dizer em 2000 que tinha 1 milhão e 400 pessoas na EJA de 18 a 26 anos. Ou seja, esses jovens não deveriam mais estar na escola sem saber nem escrever. Eles são fruto do fracasso do ensino fundamental. Então, você vai perceber, os anos de procura para a EJA é quinto, às vezes sexto, sétimo e oitavo ano. Que são os terceiros e quartos termos, dependendo do sistema de ensino, que tem uma nomenclatura diferente. Então, eles retornam para a EJA em busca de algo que eles não conseguiram e perceberam que na sociedade isso era uma necessidade. Agora, isso não inclui a todos. Nós estamos falando, vamos falar disso depois, de uma demanda que procura escola. Porque nós não a procuramos. O sistema não a procura. O sistema não a chama. E não lhe dá condições de que eles retornem. Nós vamos ver também um pouquinho isso depois. Então, eu trago aqui também um pouco da concepção de EJA, que ela era da Confinteia 5, de Hamburgo, há 12 anos atrás. Nós tivemos a Confinteia 6, no ano passado, em Belém. Foi a primeira conferência internacional de educação de adultos na América Latina. Ela aconteceu no Brasil. E ela reafirmou qual a concepção de EJA que nós temos, que foi assumida por mais de 180 países. E quando nós falamos de educação de adultos e jovens, que estão na escola, não é qualquer jovem e não é qualquer adulto. Porque nós também somos jovens e adultos e estamos ainda nos bancos da escola. Numa educação ao longo da vida. Mas é diferente. Nós temos um público específico na EJA, excluído socialmente, excluído do ponto de vista também da educação. E aqui também eu trago a concepção, então, de ação supervisora, como aquela que vai atuar em conjunto com os gestores da escola, fortalecendo a sua ação em favor dos alunos. Então, nós, como supervisores, não fazemos o papel da escola. Ela faz o seu. Nós somos parceiros nesse sentido. Em defender a garantia do direito dos alunos. E falando especificamente da EJA, acho que a gente tem um papel fundamental no que diz respeito à abertura, continuidade e fechamento da EJA nas escolas. Só um parênteses aqui. Isso que eu estou apresentando para vocês não é resultado de nenhuma pesquisa. As pesquisas que eu já realizei de EJA, inclusive tem um texto aí em cima na livraria, fala da exclusão na EJA, então, levaria mais tempo para poder falar dessa exclusão, e depois sobre políticas públicas de EJA. Esse texto que eu estou apresentando é a partir da experiência como supervisora e em conversa com os demais supervisores que trabalham comigo. Então, quais os desafios que a gente enfrenta com as escolas que têm EJA ou que não querem ter EJA, ou que querem ter a educação de jovens e adultos. Então, se nós tivermos como base os princípios da garantia do direito à educação para todos, inclusive para jovens e adultos, e eu tenho isso como concepção e assumo isso como supervisora, como é a minha ação na escola quando a escola quer fechar a EJA ou não quer abrir a EJA. E nós temos um dilema muito grande, porque a escola tem mil motivos para não ter EJA. E vocês sabem disso. E que também não é nem tão fácil encontrar supervisores que queiram atuar e trabalhar... Ai, desculpa, eu não estou passando. Você está acompanhando para mim? Que queiram trabalhar com educação de jovens e adultos. Primeiro porque dá mais trabalho, primeiro porque é à noite. E é a próxima aqui. Então, quais os motivos para acabar com a EJA? Primeiro, a falta de demanda, que para mim não existe. Não existe falta de demanda. Só em São Paulo, na cidade de São Paulo, o último censo apontava, quase 500 mil pessoas que não sabiam ou sabiam um pouco o que eles escreviam. Então, é falta de demanda. O que falta é chamamento público dessas pessoas e oferecer-lhes um sistema ou vários sistemas, várias possibilidades, para a gente terminar com essa coisa feia. Quer dizer que São Paulo, tão grande, uma das cidades mais ricas do país, lógico que ela tem um número maior, porque tem um número maior de pessoas. Mas é muita gente. A rede estadual e municipal em São Paulo, juntas, dentro da cidade, consegue atender mais ou menos 120 mil pessoas, 130 mil pessoas. E as outras, onde estão? Como é que eu posso dizer que não tem? Basta a gente fazer uma pesquisa com a educação infantil, porque o supervisor não é só de EJA, né? Ele acompanha a educação infantil, fundamental, e EJA. Quantos pais das crianças dos seis e das e-mês têm escolaridade? Ou pelo menos têm os oito anos de escolaridade? Então, a falta de demanda é falsa, porque ela existe. Mesmo fundamental, exatamente. Os dados elevados de evasão. Essa é uma justificativa muito boa para acabar com a EJA. Não é? Porque, embora o MEC apresente 18%, mais ou menos, de evasão, a realidade das escolas, quando a gente vai fazer o GEDAI, quando a gente vai fazer a ata de concluídse ao final do ano, de 50 alunos que foram matriculados, você consegue 18, 20, 25, quando você fica muito feliz se tiver 30. É ou não é? Sim. Agora, a causa da evasão é que a gente deveria pesquisar e não utilizar a evasão como um motivo para acabar com a EJA. Então, se existe, ela existe. Por que existe? E outro elemento, então, a falta de igualidade. A escola, às vezes, diz isso também. Não, mas os professores não se esforçam, não fazem nada diferente. Então, não compensa ter EJA. Ou seja, como se os culpados pelo fracasso dos alunos fossem os professores. Ou seja, primeiro a gente culpa os alunos pelo fracasso, depois o professor. E recai sobre o gestor, né? Porque, conforme o professor falou ontem, a culpa é do gestor, não é isso? A escola não tem autonomia, então, se não deu certo, o culpado é o diretor. E o supervisor também mandou fechar a EJA, né? Depois, a falta de professores. Muitas vezes, não a falta de professores, mas a falta dos professores na escola. O aluno de EJA tem uma dificuldade muito grande para lidar com isso. Se ele tem aula vaga e não pode ser dispensado, ele não tem o que fazer lá. Quando o seu corpo está cansado, ele ainda precisa esperar sem fazer nada a outro professor. Então, essa é a outra alegação. A falta de segurança e gastos com cursos noturnos. Como é que nós podemos manter diretor, assistente, coordenador, pessoal da limpeza, por um público tão pequeno? E se você conversar com alunos e professores em comunidade, você vai perceber que essa justificativa cai por terra. Porque eles vão dizer, gasta-se muito mais com outras questões, com outras políticas, e vem dizer que está gastando dinheiro conosco. Ou seja, para mim, essa, embora seja uma razão apontada como motivo para fechar a EJA, também não tem fundamento. E depois, muitos motivos para continuar com a EJA. Primeiro, a questão que eu já falei, que é a educação como direito. A escolarização, então, como parte desse direito. O número elevado que nós temos de analfabetos. A educação ao longo da vida. E a formação das gerações seguintes. Está provado cientificamente, estatisticamente, que quando os pais são escolarizados, tem uma formação um pouco mais elevada, uma escolarização mais elevada, é muito mais fácil, inclusive, trabalhar com outras questões. Como a aprendizagem das crianças, com mais sucesso. A questão da saúde, da reivindicação dos demais direitos, etc. Depois, a gente vai ver, eu vou procurar, então, ser bem rápida para fechar. Há esforços pontuais na continuidade da EJA. Muitas vezes, a própria escola faz isso. Ela põe cartazes nos bares, nas igrejas, faixas na vizinhança, para poder trazer esses alunos para a escola. Embora haja até um pouco de corporativismo, porque o professor precisa acumular carga, ele precisa do noturno, existe ainda uma vontade, uma crença, de que a garantia do direito de jovens e adultos é importante. E que é papel da escola também, tá? Então, a demanda oculta, aquela que não aparece na escola, o sistema tem sim que procurá-la. E acho que a gente tem que pensar qual que é o nosso papel de supervisor, o papel do sistema municipal e estadual, mas do sistema como um todo. A EJA recebe 0,7% do que a educação fundamental recebe. Ou seja, desde aí, do Fundeb, ela já está dizendo que vale menos. Então, acho que nós temos que considerar, pode passar para o próximo só para fechar, né? Como é a situação hoje das escolas, ela não tem incentivo para a EJA. Então, quando uma escola quer fechar, eu não posso, como supervisor, ou como grupo de supervisores, acusar também a escola como responsável, porque ela tem motivo simples. Os dados de evasão de EJA vão interferir, pelo menos lá no município de São Paulo, na avaliação de desempenho. E se eu tenho muita evasão na EJA, isso vai repercutir no resultado final. Ou seja, se o sistema permite isso, ele já está dizendo que a EJA não é importante, porque ela sabe das dificuldades que nós temos com a EJA, né? E que não há uma política de apoio, nem para os gestores que queiram trabalhar com EJA. Vocês sabem disso. Ele não ganha nem um centavo a mais porque trabalha com EJA, ou porque tem uma escola maior, etc. Pelo menos lá na prefeitura de São Paulo, né? E depois, então, quais os desafios para nós, supervisores? A definição dos papéis. Nós, supervisores, não somos gestores, somos parceiros, mas não fazemos o papel deles. A manter a centralidade do debate no aluno e nos seus interesses. E não nos dar escola ou nos do sistema. E o discurso e a prática, né? Que nós temos, como eu acho que o professor José Luiz aqui que falou. O discurso nós até absorvemos, mas a nossa prática, ela é muito difícil, porque na hora de tomar decisões, o que vai valer é aquilo que a gente realmente acredita. Então, se eu acredito que a EJA é um direito, embora ela dê mais gastos, ela custe caro, ela tem que continuar existindo. Acho que só tem mais uma. Só para ler. Ação supervisora, né? Estimular a prática democrática, porque quando todos forem ouvidos, inclusive os mais importantes, que são os alunos e os professores, com certeza a EJA não acaba. e estimular a construção de currículos próprios para a EJA, né? E como recado final, as dificuldades não podem imobilizar uma ação propositiva em favor do direito à EJA, inclusiva e de qualidade. E ali, olha, só um recadinho para nós, né? Que a educação aqui, na defesa da garantia dos direitos, o supervisor escolar, ele pode menos do que gostaria, mas ele pode mais do que imagina, em favor da escola, em favor da criança, dos jovens e do adulto. Tá? Então, concluo com vocês a defender a EJA, e a gente vai fazer isso. Obrigada.